Olá e bem-vindo ao Real Economy. No último episódio desta série temos um programa especial para si. Estamos no Fórum Económico de Bruxelas, um evento emblemático realizado aqui na Comissão Europeia. As últimas previsões econômicas mostram que a recuperação da União Europeia está em curso. Estima-se que as economias da Europa regressem aos níveis pré-pandémicos até o final de 2022. O Fórum Económico de Bruxelas é onde os principais decisores académicos, sociedade civil e líderes empresariais se encontram para debater os desafios econômicos mais prementes da Europa. A grande questão que se coloca é como pode a Europa construir uma nova economia à medida que sai da pandemia. Num ano normal haveria mais de mil pessoas a assistir, mas este ano o Fórum está a ser transmitido em direto a partir de um estúdio na Comissão Europeia. E é aqui que todo o trabalho árduo de bastidores acontece. Dentro de momentos vou falar com dois comissários europeus e a diretora da Organização Mundial do Comércio, mas primeiro vamos ver como estão alguns dos proprietários de pequenas empresas que conhecemos ao longo desta série. Dovel estava a receber ajuda do governo para a sua loja de plantas quando a conhecemos pela primeira vez. A nossa maior preocupação é que não vamos sobreviver, na verdade, porque temos dívidas, grandes dívidas, e a economia agora está bastante lenta. O que gostaríamos de ver por parte da União Europeia seriam regras mais comuns a todos os países e a todas as empresas, independentemente da localização. A questão para nós é que há falta de empregados em toda a parte na indústria da hospitalidade. Como é que motivamos as pessoas a voltarem ao ativo e a manterem a motivação para fazer crescer as economias? O Comissário Europeu para a Economia, Paulo Gentiloni, junta-se a nós em Real Economy. Muito obrigada por estar neste programa. É um prazer. Que ajudas vão ter as pequenas empresas à medida que saímos da pandemia e os apoios dos Estados terminarem? As pequenas empresas foram severamente atingidas por esta crise. E temos, pelo menos, dois instrumentos importantes para as pequenas e médias empresas. Um é o programa do Banco Europeu de Investimento e outro é aquilo a que chamamos InvestEU. As últimas perspetivas económicas são positivas, mas ainda existe um risco de mais pobreza, mais exclusão social. Em que medida isso é preocupante? Sabíamos muito bem que a crise não era um equalizador. Durante a crise, as diferenças entre as regiões, os diferentes países e os rendimentos aumentaram. Esperamos ter, através da próxima geração UE, uma sociedade mais inclusiva e menos injusta. Comissário Gentiloni, muito obrigada por ter estado connosco. Não foram apenas as organizações europeias a marcar presença no Fórum. A diretora-geral da OMC falou connosco sobre o papel da Europa no comércio internacional. Mas primeiro, ouça algumas das vozes que marcaram esta série de Real Economy. Em dezembro, a empresa de vento tinha a maioria dos fretes presos na China. Ainda temos muito do frete aéreo em baixo. Algumas taxas de frete marítimo do Extremo Oriente para a Europa passaram a custar o quíntuplo ou mais. Temos agora muitas empresas finlandesas à procura de oportunidades para ter fornecedores e o abastecimento feito na Europa, ou mais perto da Europa. Porque agora, todos nós vemos o risco. Após perder o emprego, Laura dedicou-se ao desenho gráfico online. As alterações climáticas preocupam-me. Gostaria de saber se no futuro vai haver algum tipo de incentivo ou ajuda às pequenas empresas para que todo o seu sistema se torne mais amigo do ambiente. Seja muito bem-vindo ao programa. Trouxe uma perspectiva global a este evento. As previsões económicas da Europa parecem positivas, mas outras economias emergentes e em desenvolvimento encontram-se numa situação mais desafiante. Por que é que isso é importante para a Europa? Grande parte da razão pela qual se vê esta divergência é devido à desigualdade no acesso às vacinas. Se queremos realmente mudar esta divergência, temos de avançar rapidamente, de forma a conseguir vacinas para os países e regiões que não têm acesso. A União Europeia tem sido um dos maiores exportadores de vacinas. No entanto, há uma restrição em vigor à exportação. Espero que a Europa elimine essa restrição. Acabamos de ouvir como a pandemia fez algumas empresas europeias olhar mais perto para casa do que para o comércio internacional. Claro que quando a pandemia começou, houve perturbações no comércio internacional. O que estamos a ver é mais uma diversificação para outros países da Ásia, por exemplo, do que uma grande mudança para trazer tudo de volta para casa. Penso que isso vai acontecer um pouco, mas não prevemos que vá ser esmagador. Finalmente, quais são para si os principais desafios à medida que a Europa procura construir uma nova economia? Penso que, primeiro, devido à extensão do estímulo que muitos países em desenvolvimento implementaram, e que é bom, isso vai obrigar-nos, no entanto, a estar atentos às pressões inflacionistas. Penso que um outro desafio é o da inclusão. Houve pessoas que ficaram desempregadas e 1,3 milhões dessas pessoas são mulheres. Portanto, é preciso garantir que as mulheres voltam a entrar na força de trabalho. Em terceiro lugar, julgo que a África não vai recuperar rapidamente. Isto pode também vir a ser um problema ou um desafio que a Europa precisa de encarar. Muito obrigada pelo seu tempo. O Vice-Presidente Executivo da Comissão, Valdi Zombrowski, participou no debate sobre o comércio com a OMC e está agora connosco. Muito obrigada por estar aqui no nosso programa. Boa tarde. Acabamos de ouvir como a África, em particular, está atrasada em relação às vacinas. A União Europeia vai levantar as restrições à exportação? Antes de mais, há que salientar que a União Europeia é o maior exportador de vacinas do mundo. Desde dezembro, já exportámos cerca de 385 milhões de vacinas para mais de uma centena de países, o que representa quase metade da produção de vacinas da União Europeia. Temos este sistema de autorização e monitorização de controlo da exportação, mas, de um modo geral, não está a restringir as exportações de vacinas. A diretora da OMC disse que os principais desafios que vê pela frente são as pressões inflacionistas, fazer voltar as mulheres ao trabalho e garantir que a África atinja o mesmo nível de recuperação. O que pensa sobre isto? As pressões inflacionistas são, de facto, algo a ser vigiado de perto. No que diz respeito às mulheres e ao trabalho, diria que é uma prioridade de longa data na União Europeia, tal como a abordagem à discriminação de género, às disparidades salariais entre géneros. E quando publicámos a nossa nova estratégia de política comercial, determinámos que os vizinhos da União Europeia eram o Sul e o Leste e a África, como regiões prioritárias para a cooperação. Ouvimos também há pouco, Laura, que gostaria de saber se as pequenas empresas vão ter incentivos para se tornarem ecológicas. De facto, vai haver incentivos, em termos, por exemplo, de financiamento para a investigação e inovação. Estamos a propor um mecanismo de ajustamento das fronteiras de carbono, assegurando que as importações dos países menos ambiciosos em termos de redução de emissões estejam sujeitas a este mecanismo e não afetem a igualdade de condições de concorrência. Muito obrigada por ter estado connosco. Obrigada por nos ter acompanhado no Fórum Económico de Bruxelas e ao longo de toda a série. Para ficar a par de todos os nossos episódios, visite o nosso site, por agora, de toda a equipa do Real Economy. Até breve.